A palestra que teve como tema as eleições municipais 2016 aconteceu no Salão Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O palestrante convidado foi o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. O ministro falou principalmente sobre as novas regras eleitorais colocadas em prática nestas eleições. Entre as regras, tempo e gastos em campanhas, propagandas e o financiamento das campanhas eleitorais 2016. Garantir a lisura do pleito eleitoral, normalidade e legitimidade como estão previstas no Parágrafo Mundo da Constituição. Participaram da palestra magistrados, promotores, advogados, servidores eleitorais, candidatos e partidos políticos. Legenda Adriana Zanotto